A Renata tá perguntando, no início da carreira pra família é interessante não cobrar? Fica a seu critério, se você no começo quiser, coloca, eu acho que uma dica que eu vou te dar. Se você, pra tornar digno, o que você pode pôr na sua cabeça é o seguinte, ó, eu vou, por um período de tempo, pra ganhar experiência, eu vou oferecer uns atendimentos gratuitos pra família, porque em troca eu ganho conhecimento, então é uma troca. E trocas são dignas, a troca do dinheiro é uma troca digna? Então a pessoa paga e ela se sente bem pagando. Tem gente que quer só tomar, 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 que só quer tirar e não quer dar nada em troca. Uma hora você vai ter que pôr um limite aí pra família também, se for o caso, tá? Porque às vezes a pessoa, nessa coisa de cobrar um valor simbólico, nessa coisa de não cobrar um valor justo, você tá sempre se doando, as pessoas elas também não reconhecem isso. E não é você que vai esperar que ela te reconheça, tá? Porque ela não vai te reconhecer. É natural do ser humano, gente. A pessoa ganhou uma coisa assim de graça, que ela nem tava esperando, a pessoa às vezes nem tá tão precisando assim, ela não dá valor. Não dá valor, gente. E eu falo isso porque eu também às vezes ganho coisas e eu falo, ah, ganhei mesmo, daqui a pouco eu vejo isso daí, vai deixando pra lá. Entende? É natural do ser humano ser assim. Então, aí depois a gente entra numa coisa assim, ah, mas eu fiz, eu dei tudo que eu tinha, eu consegui ajudar aquela pessoa, dispendi o meu tempo, poderia estar fazendo outra coisa. E essa pessoa foi tão ingrata, ela nem me agradeceu. Não é papel da pessoa te agradecer de alguma forma. Por quê? É você que delimita o espaço. É você que delimita até onde a pessoa pode ir.